Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa visir, eu vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, porque eu me amei Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, porque eu me amei Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, porque eu me amei Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, porque eu me amei Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Tchau, tchau